E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Renata e hoje eu acordei cedinho pra subir a Serra da Aratanha que fica aqui na Pacatuba, no Ceará. Acompanhada também da minha amiga, Greciana, da Tchauzinho. E agora vamos lá acompanhar essa aventura. A Serra da Aratanha, ela fica em Pacatuba, no Ceará, que é região metropolitana, a cerca de 30 quilômetros de Fortaleza. A trilha, ela se inicia ao lado do Parque das Andréas, só lembrando que é importante ter o acompanhamento de um guia que conhece a região, porque a Serra da Aratanha é mata fechada, muito fácil de se perder. Começar agora a trilha, então pernas pra que te quero. Durante toda a subida, você vai avistar umas setas vermelhas indicando o caminho da trilha. O nível dessa trilha é intermediário, então eu estava bem preparada com a minha mochila, com frutinhas, água, sem falar também de um bom protetor solar, um boné e um belo tênis, porque os peizinhos agradecem. Essa casa amarela pertence a um dos pouquíssimos moradores da Serra da Aratanha. Você teria coragem de morar nessa serra? Confesso que subir a Serra da Aratanha não é fácil, mas também não é nada algo assustador que você não possa superar. O caminho da trilha é algo bem desafiador, já que não tem o chão firme. São pedras, muitas pedras, muita lama. Você observa que nesse trecho existia muita lama, ainda mais porque na noite anterior tinha chovido bastante. Além da lama e das pedras, também como obstáculo tem os troncos de árvores, que caem devido aos fortes ventos. O nosso primeiro objetivo é chegar ao Açú de Boaçú, que fica no topo da Serra da Aratanha. Durante a subida nós também tivemos algumas paradinhas para poder beber água, dar aquela descansada, comer uma fruta, afinal, ninguém é feito de ferro. Então, vamos lá. Agora escuta esse som da natureza. E depois de um pouco mais de uma hora de caminhada, subindo a Serra da Aratanha, chegamos ao seu topo, onde fica o Açú de Boaçú. Para ter acesso, é preciso pagar uma taxa um pouco menos de R$10, porque existe uma propriedade de uma família muito antiga. Então, é eles que ficam fazendo, vamos dizer assim, a manutenção para que aquilo seja preservado. Então, aí é preciso pagar essa taxa para que você possa ter acesso. Então, pessoal, esse é o Açú de Boaçú. Até hoje nunca encontraram um fundo. E aqui existem algumas nascentes do Rio Cocó, que é um rio bem importante para a capital do Ceará, Fortaleza. Depois de uma longa caminhada, nada melhor do que se refrescar, dar aquele mergulho no açude ou apenas molhar os pés, já que a água é super gelada, mas também é renovador. Depois de um belo descanso e das águinhas geladas do Açú de Boaçú, fomos em direção à Pedra do Perigo, que dizem que lá a vista é incrível. Tá gostando do vídeo? Então, deixa aquele like, compartilha com o seu amigo, comenta e o melhor, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho que é para não perder os próximos vídeos. Agora é a visão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de nos aventurarmos na Pedra do Perigo, chegou a hora de voltar. Na descida, ainda paramos em dois pontos bem importantes para a história do Ceará. Esse foi o primeiro ponto que paramos. Aqui nessa cachoeira um pouquinho mais baixo, ocorreu o maior acidente aéreo do Ceará, onde o empresário Edson Queiroz faleceu. Esse acidente aconteceu em 1982 e esse ano completou 40 anos, onde faleceu em torno de 137 pessoas. E até hoje ainda se encontra uma peça do avião da época do acidente. Vou descer até lá para mostrar para vocês. Chegando aqui bem pertinho do nosso acidente do Edson Queiroz. E essa é a peça do avião que ainda resiste ao acidente há 40 anos. Aproveitei para tomar aquele belo banho na cachoeira que se encontrava ali disponível para mim. Estava ficando tarde e precisávamos estar lá embaixo antes do escurecer. Mas lembra que eu falei que seria dois pontos que íamos dar aquela paradinha para poder conhecer? E o segundo ponto foi a casa da Baronesa do Café. Essa casa é datada do século XVIII, mas hoje em dia ela está completamente abandonada, o que é muito triste ver a história se acabando dessa forma. Ainda dá para encontrar o piso de madeira original da época do século XVIII, que é muito mais bem acabado e abaixo é onde ficavam os escravos, de forma bem desumana. É até triste relembrar esse período da história do Brasil. Muito lixo também e vários morcegos, que eu levei um susto quando eu coloquei a câmera aí, que passam bem pertinho. Então seria bem interessante se algum órgão realmente cuidasse desse local e servisse até de apoio para os trilheiros que passassem por ali para poder beber uma água ou servir até mesmo de museu, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da história do Ceará e da casa da Baronesa do Café. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!